Pega nas suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu bom pro amigo Tu tens tudo que um dia eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos do neto volante Em direção à rua Pega nas suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu bom pro amigo Tu tens tudo que um dia eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos do neto volante Em direção à rua Em direção à rua Quero que tudo seja como antes Louça Soares, a voz mais romântica do Brasil Vou girar o mundo pra te encontrar Os quatro cantos em tudo Pra te falar Se o erro não é nada Pra você é uma piada Só me dê um segundo Pra te mostrar Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Vou girar o mundo Pra te encontrar Os quatro cantos em tudo Pra te falar Se o erro não é nada Pra você é uma piada Só me dê um segundo Pra te mostrar Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda sempre assim Fala pra mim que é amor Rosa e Solares A voz mais romântica do Brasil Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou sair cedo hoje pro trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços E poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Rosa e Solares Eu vou sair cedo hoje pro trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços E poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Chega pra cá Simbora Adriano Costa O amor do Brasil Eu rezo pra você achar o amor Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora A vida também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noivar Que faça o amor Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Adriano Costa O amor do Brasil Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noivar Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Roladinho mora Bora 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 Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico preocupado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem mala Do que adianta hoje a festa barra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou Me conquistou Me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Pensando Roladinho vai Roladinho mora Vão beber aí meu povo Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem mala Do que adianta hoje a festa barra Todo dia Minha felicidade é ela Ela, ela é o meu amor, me conquistou, me dominou de vez E apaixonada eu tô, querendo fazer de novo, tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz em meu xadar Eu sou o homem de uma mulher só Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro teu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Manda 007 Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro teu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você 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 Vou morrer de bebê Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Manda 007 Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Banda 007 Procurei e encontrei meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar, viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Banda 007 Banda 007 Banda 007 Banda 007 Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar, sonhar, viver Sonhar, viver Sonhar, viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Um dia na vida Te amei demais Yeah Eu juro Eu juro é você Que eu quero A mulher mais linda Que eu tive Pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Sozinho Volto a sorrir Volto a sorrir Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra chorar Se for pra beber Eu quero Se for pra beber Se for pra te ter Feliz Sozinho Volto a sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é vocês que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter, eu quero Só assim volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz fala, estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora, morrerei em vida Teu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico, por favor Que não me odeie e não me abandone Porque forte não sou Rosa e solares A voz mais romântica do Brasil Me diz que vai embora Porque não aguenta mais Essa amarga solidão Que já não sou romântica do Brasil Que já não sou romântica como eu era Antes de te conquistar Que esqueci dos pequenos detalhes Que fez você se apaixonar E no calor do momento eu falei Alça e fecha a porta Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz fala, estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora, morrerei em vida Teu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico, por favor Rosa e solares A voz mais romântica do Brasil Oi, eu não, eu não Eu não consigo entender Não sei, não sei Não sei porque tudo acabou Sei você, eu sou Sonhador sem noite, sou ninguém Não sei, talvez Será que ainda pensa em mim Triste a acordar E sabe que eu não vou te ver Cada dia sem você Parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe Meu tempo não passa Sem você aqui E nada, e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não Eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não Eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta Ou comenta De você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe Meu tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Tá, então tá Era alguém parecido Seu sapato nem viu rua Tá, então tá Então explica essa foto sua Calou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda É sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo Nessa vida Gente que gosta De tapa E alguns de carinho Mas seu fetiche É trair Já que cê gosta Tanto de rua Pega suas coisas E vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta Tanto de rua Pega suas coisas E vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta Tanto de rua Pega suas coisas E vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Tô terminando Com você E com as mentiras Que cê fala Rose Soares A voz mais romântica Do Brasil Calou Porque a língua Tem culpa Travou Por que você não muda É sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo Nessa vida Gente que gosta De tapa E alguns de carinho Mas seu fetiche É trair Já que cê gosta Tanto de rua Pega suas coisas E vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta Tanto de rua Pega suas coisas E vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta Tanto de rua Pega suas coisas Dançando 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 Coladino Vai 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 Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber do eu chorar Liga meu amor Liga meu amor E me diga por favor Aonde você está Aonde você está Não sou mais eu Não sou mais eu Virei a noite Nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você Só sei beber Virei a noite Virei a noite Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber do eu chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você está Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Sem te amar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar Que teu amor Banda 007 Não tá me fazendo bem Não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Encontrar alguém Mas não Não vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Encontrar alguém Mas não Não vou te prender Não vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de ouro Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira Já não sei o que sinto agora O teu jeito de olhar me apavora Cada flecha é uma sessão de hipnose O teu beijo é uma overdose de amor Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Porque você não vem me revelar O encanto, o enigma, o poder de me amarrar Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Se não eu vou pedir pra lua Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Banda 007 Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Porque você não vem me revelar O encanto, o enigma, o poder de me amarrar Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Para te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo E as estrelas lá no céu E as resta por ela 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 Tira-lá no céu Legenda Adriana Zanotto Foi você que me ensinou, deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do super impacto, com os abusados do beira-rio vou curtir Ainda posso sentir, luto pra esquecer, tudo que eu quero agora é distância de você Meu rock é minha casa, eu quero enloidar, meu jefe, sou e duda, vou até o som raiar Não me valorizou e agora tá sofrendo, no meu coração você está morrendo Eu off pro amor, eu não quero mais amar, meu jefe, sou e duda, vou só quero enloidar Eu off pro amor, eu não quero mais amar, meu jefe, sou e duda, vou só quero enloidar Eu off pro amor, eu não quero mais amar, meu jefe, sou e duda, vou só quero enloidar Foi você que me ensinou, deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do super impacto, com os abusados do beira-rio vou curtir E aí Obrigado.